Laurinha, você quer sim ou não? Sim? Então olha o que você ganhou. Eu amo a daurinha, que gigante. Laurinha, é de comer ou é de brincar? Comer? Olha só. Quem tem medo de aranha, curte e se inscreve no canal. Pode? Não. E pode? Não. E pode? Não. E pode? Essa sim. Laurinha, o que você escolher, você vai levar embora pra casa, tá? Sim ou não? Não. Não? Ai, meu Deus. E essa, sim ou não? Sim. Então toma. Ganhar!